Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Ai Amigos Esportes na internet, apresentado por mim Ricardo Nimi, trazendo aí sempre muita informação, notícias e a programação esportivas de automobilismo, basquete, vôlei, futebol e também de outras modalidades praticadas na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E hoje é quarta-feira, como você já está acostumado, vamos trazer aí tudo o que tem de novidade, notícia de programação aí do meio de semana, nesta quarta-feira com o nosso Ai Amigos Esportes. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com mais programa Ai Amigos Esportes na internet. automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Ai Amigos Esportes E já estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta quarta-feira, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados? A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B terminou ontem à noite. Em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão, Ceará e Guarani empataram em 2x2. O vovozão continua em 3º lugar e muito perto do acesso à Série A. Já o Bugri continua na 15ª colocação e ameaçadíssimo de rebaixamento. O Ceará inaugurou o marcador aos 14 minutos da primeira etapa com Rafael Pereira de cabeça. O Guarani empatou aos 21 minutos da etapa inicial com Bruno Nazário de pênalti. O Guarani virou aos 27 minutos da segunda etapa com Diego Jussani de cabeça. E o Ceará empatou de novo aos 34 minutos da etapa final com o experiente Magno Alves. Resultados? E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver os outros resultados da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, Vila Nova e Santa Cruz empataram em 1x1. Precisando da vitória para se aproximar do G4, o Vila Nova saiu na frente aos 33 minutos da etapa inicial com Giovani de cabeça. E também precisando da vitória, mas para escapar do Z4, o Santa Cruz arrancou empate aos 13 minutos da etapa final com o artilheiro Ricardo Bueno. Em Belo Horizonte, capital mineira, no estádio Independência, o vice-líder América Mineiro derrotou o Lanterna ABC de Natal por 2x0. O América Mineiro abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa com Giovani de cabeça. E o América Mineiro garantiu a vitória aos 24 minutos da segunda etapa, agora com Rafael Lima. Em Criciúma, Santa Catarina, no estádio Heriberto Ulci, o Criciúma venceu o Boa Esporte por 2x0. O Criciúma inaugurou o marcador aos 16 minutos da etapa inicial com João Henrique. E o Criciúma liquidou a fartura aos 18 minutos da etapa final com Lucão. Em Pelotas, interior Gaúcho, no estádio Bento Freitas, o Brasil de Pelotas conquistou uma importante vitória para fugir da zona de degola, ao bater o Paranaclube por 2x0 e colocou fogo na disputa pela quarta vaga do acesso à Série A. Os gols do Brasil foram acontecendo na etapa final, com Rafinha aos 11 minutos e depois novamente Rafinha aos 25 minutos. Em Barueri, São Paulo, na Arena Barueri, Oeste e Figueirense empataram em 1x1. Precisando da vitória para fugir da zona de degola, o Figueirense saiu na frente aos 6 minutos do segundo tempo com André Luiz de cabeça. E precisando da vitória para entrar no G4, Oeste arrancou o empate aos 33 minutos também no segundo tempo com Mazinho ou Messi Black. Em São Lourenço da Mata, Pernambuco, na Arena Pernambuco, Opaissandu derrotou o vice-lanterna náutico por 3x1 e praticamente esgotou as chances do Timbu de fugir do rebaixamento. Opaissandu marcou o primeiro aos 13 minutos de partida com seu artilheiro Bergson. No minuto seguinte, o próprio Paissandu arrancou o empate para o náutico com o gol contra de Perema. Opaissandu voltou a mandar na partida aos 19 minutos da segunda etapa com o Kayon. E o Paissandu liquidou a fatura fora de casa nos acréscimos da etapa final de novo com o Kayon. Em Londrina, no Paraná, no Estádio do Café, o Londrina conquistou uma importante vitória sobre o Goiás por 2x0 e retornou à luta pelo acesso à Série A. Os gols do Londrina aconteceram na etapa final com Arthur aos 7 minutos e, para garantir o excelente resultado, Carlos Henrique aos 17 minutos da etapa final. E em Maceió, a Lagoas, no Estádio do Rei Pelé, o CRB conquistou um ótimo resultado na sua luta para fugir do rebaixamento ao vencer o Juventude por 2x0. O CRB saiu na frente aos 19 minutos da primeira etapa com o Zé Carlos de Cabeçã. E o CRB garantiu a vitória nos acréscimos da etapa final com o Tony em cobrança de pênalti. Classificação A classificação da Série B, após 34 rodadas, o líder é o Internacional, o segundo é o América Mineiro, os dois têm 63 pontos e já estão quase lá na Série A. Terceiro é o Ceará com 59, quarto o Paraná Clube com 56. Se o Campeonato acabasse hoje, essas quatro equipes jogaram a Série A no ano que vem. Quinto é o Oeste de Baruerico com 56, sexto o Vila Nova de Goiás 53, sétimo Londrina com 52. Essas outras três equipes aí com chance de acesso para a Série A. Oitavo mais distante está o Juventude 49, nono Criciúma 46, décimo Paissandu 45, virando a página décimo, primeiro Goiás 43, décimo segundo Figueirense 43, décimo terceiro Brasil de Pelotas 42, décimo quarto CRB 42, décimo quinto Guaraní de Campinas com 40, décimo sexto Luverdense com 40, já na zona de rebaixamento, décimo sétimo Boisporte 40, décimo oitavo Santa Cruz 33, décimo nono Náutico 31, praticamente rebaixado, vigésimo já rebaixado ABC de Natal com 28 pontos. Se você quiser, pode dançar a largadinha. Próximos jogos. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B começará na próxima sexta-feira, 10 de novembro, às 7h15 da noite, horário de verão de Brasília em Caxias do Sul, no interior gaúcho, no estádio Alfredo Chacone. Terá jogão para entrar ali no G4, entre Juventude e Oeste de Barueri. Também na sexta-feira, 10 de novembro, mas às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, terá duas partidas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, no estádio do Frasqueirão, o rebaixado ABC de Natal receberá o Criciúma, que está quase de férias. E em Curitiba, no Paraná, no estádio do Rival Brito, na Vila Capa-Merma, duelo de interesses opostos entre o Paranaclube, que luta para se manter no G4, e o Luverdense, que luta para fugir do Z4. Próximos jogos. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B encerrará no próximo sábado, 11 de novembro. Às 4h30 da tarde, horário de verão de Brasília, em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Beira Rio, terá duelo pelo G4, entre o líder internacional e o Vila Nova de Goiás, que está na sexta colocação. Mais tarde, às 5h30, horário de verão de Brasília, terá outras quatro partidas. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, terá duelo de interesses distintos entre Goiás, que ainda luta para se afastar do Fantasma do Rebaixamento, e o Ceará, que luta para se manter no G4. Em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, outro duelo de interesses opostos entre Figueirense, que ainda luta contra o rebaixamento, e o vice-líder América Mineiro, que se aproxima do acesso à Série A. Em Varginha, Minas Gerais, no estádio de Uzomelo, no Melão, terá briga direta contra o rebaixamento entre Boa Esporte e Santa Cruz. E em São Lourenço da Mata, Pernambuco, na Arena Pernambuco, o quase rebaixado Náutico enfrentará o Londrina do Paraná, que ainda luta para entrar no G4. E ainda no próximo sábado, 11 de novembro, às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, as duas últimas partidas pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro, terá luta direta para fugir do rebaixamento entre o Guarani e o CRB de Alagoas. E em Belém do Pará, no estádio da Curuzu, o Paysandu, que está praticamente de férias, receberá o Brasil de Pelotas, que ainda luta para se afastar da zona de degola. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que é notícia, o que está programado para hoje, aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Próximos jogos. A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A começa hoje, quarta-feira, 8 de novembro, às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, com duas partidas. Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, a Ponte Preta encara o Grêmio, o terceiro colocado. A Macaca precisa vencer para fugir da zona de rebaixamento. A Ponte Preta do técnico Eduardo Batista deverá ir a campo com Aranha no gol, Emerson, Iago, Rodrigo e Jefferson na defesa. Fernando Bob, Elton, Jadson e Danilo Barcelos no meio campo, Emerson, Sheik e Luca no ataque. Já o Grêmio do técnico Renato Portaluppi deverá ir a campo com Marcelo Groen no gol, Léo Moura, Rafael Thierry, Bressan e Marcelo Oliveira na defesa. Já Ilson, Michel, Fernandinho, Ramiro e Everton no meio campo, com Jael isolado no ataque. Em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, o desesperado Havaí recebe o perigoso Bahia. Também hoje, quarta-feira, 8 de novembro, às 9h da noite, horário de verão de Brasília, mais duas partidas. Em Curitiba, no Paraná, na Arena da Baixada, o irregular Atlético Paranaense encara o líder Corinthians. O Atlético Paranaense do técnico Fabiano Soares deverá ir a campo com Everton no gol, Jonathan, Paulo André, Thiago Helena e Fabrício na defesa. Pavês, Luz, Diogo Gonzalez, Matheus, Anjo ou Pablo, Nicão e Lucas Fernandes ou Douglas Coutinho no meio campo, Rimbamar isolado no ataque. Já o líder Corinthians do técnico Fábio Cariri deverá ir a campo com Walter no gol, no lugar do selecionado Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arena na defesa. Camacho, Maicon, Rodriguinho, Romero e Cleisson no meio campo, com Jo isolado no ataque. E em Recife, Pernambuco, no estádio da Ilha do Retiro, o desesperado Esporte Recife enfrenta o Botafogo Carioca, que briga pela zona de Libertadores. Ainda hoje, quarta-feira, 8 de novembro, às 9h45 da noite, horário de verão de Brasília, mais três partidas. Em Santos, no litoral paulista, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o embalado vice-líder Santos recebe o Vasco da Gama, que briga pela zona de Libertadores. O vice-líder Santos, do técnico Elano, deverá ir a campo com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Brás, Jean Mota ou Caju na defesa. Alisson, Renato e Lucas Lima no meio campo, Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira no ataque. Já o Vasco da Gama, do técnico Zé Ricardo, deverá ir a campo com Martin Silva no gol, Gilberto, Breno, Paulão e Henrique na defesa. Jean, Wellington, Iago, Pikachu, Matheus e Nenê no meio campo, com Andrés Rios isolado no ataque. Em Salvador, Bahia, no estádio Manuel Barradas, no Barradão, o desesperado Vitória da Bahia enfrenta o Palmeiras, o quarto colocado, que precisa vencer para continuar na luta pelo título. O Vitória da Bahia, do técnico Wagner Mancini, deverá ir a campo com Fernando Miguel no gol, Patrick, Canu, Wallace e Kaique Sá ou Juninho na defesa. Ramon, José Welleson, Iago, William Correa e David no meio campo, com Trelles isolado no ataque. Já o quarto colocado, Palmeiras, do técnico Alberto Valentim, deverá ir a campo com Fernando Pras no gol, Mike, Edu, Dracena, Juninho e Egídio na defesa. Bruno Henrique, Tietê e Moisés no meio campo. Keno, Dudu, Eric ou Guerra ou ainda Johan no ataque. E no Rio de Janeiro, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Urubu, o Flamengo recebe o Cruzeiro. Classificação. A classificação da Série A, o líder é o Corinthians, 62 pontos, o segundo está o Santos, 56, terceiro é o Grêmio, 54, quarto é o Palmeiras, 54, quinto é o Cruzeiro, 51, sexto é o Botafogo, 48, sétimo é o Flamengo, 47. Se o campeonato acabasse hoje, essas sete equipes disputariam a Copa Libertadores da América no ano que vem. Oitavo é o Vasco, 45, nono é o São Paulo, 43, décimo é o Bahia, 42, virando a página, décimo primeiro Atlético Paranense, 42, décimo segundo Atlético Mineiro, 42, décimo terceiro Fluminense, também 42 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, essas seis últimas equipes disputariam a Copa Sul-Americana no ano que vem. Décimo quarto é o Chapecoense, 40, décimo quinto Coritiba, 38, décimo sexto o Esporte Recife, 36, décimo sétimo é o Vitória da Bahia, 35, décimo oitavo Ponte Preta de Campinas, 35, décimo nono Havaí de Santa Catarina, 35, vigésimo Atlético Goianiense com 27 pontos. Próximos jogos. A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A encerrará amanhã, quinta-feira, 9 de novembro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, com duas partidas. Em São Paulo, capital paulista, no Estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, a briga direta para esquecer a zona de degola, o Embalado São Paulo enfrentará a Chapecoense. E em Belo Horizonte, capital mineira, no Estádio Independência, o encontro de atléticos com interesses opostos, o mineiro que briga para esquecer a zona de degola, receberá o coianiense desesperado que jogará as últimas fichas para sair do rebaixamento. E no encerramento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, também na quinta-feira, 9 de novembro, às 9 horas da noite, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã, na briga direta para fugir da zona de degola, o Embalado Fluminense enfrentará o motivado Coritiba. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no meio de semana no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 Ontem à noite, em Presidente Wenceslau, no ginásio da Faculdade Uniesp, o Basquete Wenceslau derrotou o São José por 61 a 59, na primeira partida da melhor de três pelas semifinais. E na próxima sexta-feira, 10 de novembro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em São José dos Campos, Vale do Paraíba, no ginásio municipal Cidade Jardim, o São José enfrentará o Basquete Wenceslau, na segunda partida da melhor de três, pelas semifinais do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Feminino da Divisão Especial, ou Basquete. Feminino Campeonato Paulista 2017 E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no meio de semana no NBB 2017-2018 de Basquete Masculino. Basquete Masculino Novo Basquete Brasil 2017-2018 Ontem à noite, em Belo Horizonte, capital mineira, no ginásio do Arena Minas, o Minas Tênis Clube estreou com vitória, diante do Vasco da Gama, por 82 a 81, em jogo emocionante, pela primeira rodada do primeiro turno do NBB 2017-2018 de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018 E ontem à noite, também em Sorocaba, interior de São Paulo, no ginásio municipal Gualberto Moreira, a Liga Sorocabana estreou com vitória tranquila, diante do Basquete Cearense, por 91 a 76, pela primeira rodada do primeiro turno do NBB 2017-2018 de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A classificação do NBB, o líderes são Liga Sorocabana, Campo Morão, Minas Tênis Clube e Bauru Basquete, todos com dois pontos. Quinto lugar estão Vasco da Gama, Paulistano, Franca Basquete e Basquete Cearense, todos com um ponto. Ainda não jogaram a partir do nono lugar, Flamengo, Joinville, Vitória, Botafogo Carioca, Pinheiros, Caxias do Sul e Mogi das Cruzes. Novo Basquete Brasil 2017-2018 Hoje, quarta-feira, 8 de novembro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Lençóis Paulista, no ginásio do Tonicão, o Bauru Basquete enfrentará o Campo Morão pela primeira rodada do primeiro turno do NBB 2017-2018 de Basquete Masculino. Basquete Masculino Novo Basquete Brasil 2017-2018 E agora, no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo da Superliga de Vôlei Feminina. A quinta rodada da Superliga de Vôlei Feminina terminou ontem à noite, em Santo André, São Paulo, no ginásio do SESI Santo André. O Renato Avalinhos Country venceu o SESI São Paulo por 3-7 a 1, com parciais de 24-26, 25-18, 25-16 e novamente 25-16. Em São Paulo, na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Vila Boim, o SESC Rio de Janeiro derrotou Pinheiros por 3-7 a 1, com parciais de 25-23, 23-25, 25-18 e 25-19, pela quinta rodada da Superliga de Vôlei Feminina. No Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica, o Fluminense suou muito para vencer o vôlei Nestlé Osasco por 3-7 a 2, com parciais de 19-25, 27-29, 25-20, 27-25 e no tie-break 15-13, pela quinta rodada da Superliga de Vôlei Feminina. E em Bauru, interior de São Paulo, no ginásio municipal Panela de Pressão, o camponesa Minas derrotou o vôlei Bauru por 3-7 a 1, com parciais de 20-25, 25-18, 25-20 e 25-17, pelo encerramento da quinta rodada da Superliga de Vôlei Feminina. A classificação da Superliga de Vôlei Feminina, o líder é o Dentio Praia Clube, com 15 pontos, segundo está o Sesc Rio de Janeiro, com 14, terceiro é o vôlei Nestlé Osasco, com 12, em quarto lugar estão Camponesa Minas e Rinaldi Baruiri, com 10 pontos, sexto é o vôlei Bauru, com 7. Virando a página, sétima é o Fluminense, oitava é o Pinheiros, os dois têm 8 pontos. Em nono lugar está o BRB Brasília Vôlei, junto com o Renata Valinhos Country, os dois têm 4 pontos. Décimo primeiro é o São Cristal Mussol de São Caetano, com 3, na lanterna, em décimo segundo o Sesc São Paulo, com apenas 1 ponto. A sexta rodada da Superliga de Vôlei Feminina começará na próxima sexta-feira, 10 de novembro, às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Santo André, São Paulo, no ginásio do Sesc Santo André. O Sesc São Paulo receberá o Camponesa Minas. Também na próxima sexta-feira, 10 de novembro, às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, com duas partidas. Em Uberlândia Interior de Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, o líder Dentil Praia Clube enfrentará o vôlei Bauru, pela sexta rodada da Superliga de Vôlei Feminina. E em Barueri, São Paulo, no ginásio José Correia, o Rino de Barueri receberá o Pinheiros, pela sexta rodada da Superliga de Vôlei Feminina. E ainda na próxima sexta-feira, 10 de novembro, às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Osasco, São Paulo, no ginásio do professor José Liberati, o vôlei Dentil Osasco buscará a reabilitação diante do BRB Brasília Vôlei, pela sexta rodada da Superliga de Vôlei Feminina. A sexta rodada da Superliga de Vôlei Feminina continua no próximo sábado, 11 de novembro, às 3h da tarde, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, capital carioca na Arena Jeonesi, terá Clássico Carioca entre Sesc, Rio de Janeiro e Fluminense. E o encerramento da sexta rodada da Superliga de Vôlei Feminina acontecerá somente na segunda-feira, 20 de novembro, às 8h da noite, horário de verão de Brasília, em Valinhos, no ginásio do Country Clube, o Renata Valinhos Country receberá o São Cristóvão Saúde, São Caetano. O programa Ai Amigos Esportes desta quarta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho, a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quarta-feira a todos e conto com todos vocês amanhã, quinta-feira, trazendo tudo o que aconteceu hoje aí no mundo esportivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. É quarta-feira, meio de semana, vá com calma, é vida que segue e até amanhã. Automobilismo Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes A 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 B A 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 FA A 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